Amor Amor Vim te buscar Em pensamento Cheguei agora No vento Amor não chora De sofrimento Cheguei agora No vento Amor Vim te buscar Em pensamento Cheguei agora No vento Amor Na terra Do luar Meu Yeah Eu quis voar Agora vem Vem pra terra Descançar Amor Vim te buscar Em pensamento Em pensamento Cheguei agora Cheguei agora No vento Eu só Eu só Tem Pra te contar Viajei Fui Fui pra terra No luar Vim te buscar Vim te buscar Pra ficar Vim te buscar Vim te buscar Afinar O instrumento De dentro pra fora De fora pra dentro A tudo A tudo A todo momento A todo momento De dentro pra fora De fora pra dentro A tudo A tudo A tudo O instrumento De dentro pra fora De fora pra dentro A cura hora A todo momento De dentro pra fora De fora pra dentro Emanias